e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo de hoje estamos fazendo a fossa aqui da chacra da casa da chacra né estava precisando já escolhi fazer aqui ela perto do galinheiro tá aí meu tio ele tá cavando ali já tem o costume de cavar aí tá cavando e tirando a terra pra fora aí como é que você fala eu não tinha feito ela ainda porque tava chovendo né agora teve um diazinho de sol hoje tá de sol aí resolvimos cavar hoje também colocamos uma tela no galinheiro só que faltou madeira aí tem que buscar madeira a gente tá fazendo aqui por enquanto e já que os cachorros não mexeram mais nos guinezinhos né aí eles podem ficar solto mais um tempinho que não estão incomodando aí eles vão ficar soltos mais um tempinho estão até ali dormindo não ali tem dois só os dois estão por aí ali tá vendo do lado da pessoa ele fica tá ali vou girar a câmera agora mostrar para vocês como é que tá ficando aqui ó pessoal estamos cavando aqui ó quer dizer meu tio tá cavando aí é deixamos esse beiralzinho aí para fazer a boca a boca dela todinha de de rolo como a gente não vai colocar aqueles canas aquelas manilhas aqui o pessoal não usa e também não tem aqui para vender só se for na cidade bom conselho ao Palmeiras dos Índios aí tá distante com essa pandemia fica ruim da pessoa aí aí tá aí ó já tá com com metro agora já já tá com metro aí nós vamos deixar ela com dois metros e meio por aí que é um barro bem seco tomo aproveitando que choveu aí tá bem molhado né a parte do inverno agora olha o tanto de barro que já foi tirado de dentro como tá ali ó estamos cavando aí daqui a pouco vou parar de filmar aqui para tirar a terra olha a folga do Zeus ali ó acorda Zeus acorde é negro de pai aí vem foi tudo a pessoa chamou vem tudo ó pessoal o balão aqui como tá e vem um monte de guinelli também vamos ver agora olha o tamanho do balão aí ó daqui uns dias vou ter o disponível dele viu ó o bichão cantando aí ó olha o tamanho da garrafa de dois litros ali pessoal ó perto dele tá vendo ó né a perna dele praticamente a garrafa ali tá outra ali tá outra que eu comprei da minha massa dele ó vocês estão vendo ó o pessoal já tava perguntando pros guineazinhos ó ó eles aí e o balãozão tá aqui ó ele é valente viu tá o nome dele lampião olha o tanto de guine que tem aqui ó o garnizézinho ali no meio ó na gazaque na verdade a garnizé é a fêmea a outra galinha ali com o pintinho dela e agora o sol tá resolvendo botar as caras olha aqui a casinha dos cachorros como tá ficando ó colocando essa tela que só é a que tinha por aqui só tinha essa tela a gente botou ela mesmo fazer a portinha por enquanto a gente vai fazer a força ali que tá com mais pressa as guine é ali ó ele chega pessoal com cheiro de mato porque eles passam o tempo quase todo no mato né aí eles chegam com cheirinho de mato bom viu Eu vou pegar um pouquinho de vidas aqui. Eita, eu vou deixar o fio aqui. olha o tamanho de balão comparado essa galinha aqui que é uma galinha grande também olha o tamanho dele é porque ele fica sempre meio paradão assim mas é lindo demais gente uma galinha aqui e o rebanho de guinelli olha o total com aqueles grandes se eu não me engano é 101 essa galinha pessoal eu tirei ela do fogo porque ela estava os ovos dela estavam estragados tudo estava podre não sei o que foi só que ela quer voltar de todo jeito ainda tem outra deitada tinha dois ovos dela estava cheio aí eu deitei alto no mesmo dia aí eu coloquei os ovos dela na outra e é braba viu ela pega os cachorrinhos aqui da casa da pizza a franguinha pessoal de balão que eu comprei foi essa aqui olha a cor dela ela é bem preta da cor do pai lá o pai dela é um cinza franco preto até essa perna dela é preta mas olha o tamanho dela comparado ao pé de coisa aqui muito grande mesmo eu quero fazer um plantel todinho de balão por isso que eu vendei o garça que ele é mestiço de combatente aí não dá certo misturar e raça né para lá vamos vamos lá comer com o seu olha para você ver o tamanho aquela galinha ali é mestiço de indiganto véia já galinha véia né e olha o tamanho dela comparado ao da franguinha o lampião está aqui aí aqui pessoal vai ser encanado daqui para a fossa ali no meu tio pessoal aqui já é outro dia olha aqui a gente terminou de cavar a fossa aí ó ficou com dois metros e meio essa é a fossa tradicional que todo mundo faz por aqui aí isso aqui ficou para a gente fazer a boca dela de tijolo depois botar a laje para não esbarrancar aqui em cima no começo essa era de perto aí pessoal vocês vão perguntar cuidado os cachorros não caem dentro estou botando na tampa da caixa d'água em cima quando a gente sai enquanto não faz a laje mas já vamos providenciar essa laje olha o tanto de barro que saiu aqui esse barro vamos fazer uma construção com taipa não sei se eu faço o galinheiro com os palos que eu estava fazendo lá no Tuito de Vó olha a quantidade de barro que foi tirada muito mesmo hoje mãe saiu de sol mas olha ali já vai chover de novo sol quente ardido assim do inverno e olha quem está aqui ei 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 vamos dormir de liberdade de liberdade vocês riam oh meu Deus do céu ué como tão feinho tão lindo viu agora a tarde a gente vai fazer essa terminar essa casinha do dos cachorros botar a tela né já está pronto vamos só esticar a madeira já está aqui vamos finalizar para vocês ter a moradia de vocês entra aí senhora gostou do apartamento mais tarde eu mostro para vocês estou usando aqui como um varal com um pano de chão aí de passar e o galinheiro só não terminou ainda porque não tem a telha brasilite aqui de amianto né não tem nenhuma telha na rainha para vender esperando chegar para fazer ó pessoal e também tem uma boa notícia o garça correu para isso aqui para o balão olha o balão aí foi a mais linda do mundo né está aqui com as galinhas ciscando no sítio e o garça está bem ali embaixo o garça passou dois dias preso no galinheiro e como esse balão aqui é muito ativo fogoso aí eu acho que ele cantando mas vendo que isso aqui estava muito potente resolveu não encarar mais olha ali onde está aí está solto agora os dois eu tinha vendido a um amigo meu de bom conselho ele não veio buscar ele ontem não sei mais se eu vou vender agora aqui ó balão cantando aí é lindo viu e esses cachorrinhos aqui não saem do pé da pessoa né Deus sai me melo não espiou para aqui acaba acaba trocado de roupa rapaz lava todinho mas não existe não o que vocês estão fazendo hein olha aí aí está aí foi bom que ele que ele correu né ele não vai ocorrer o perigo de ficar brigando duquesa aquele amarelo ali é o que eu adquiri balão também novinho para um amigo meu bom conselho também para o Fernando ele vai ficar até mais alto que esse eu acho ainda só que esse aqui é bem robusto a característica do balão mesmo e o garça está ali ó com ciúme porque perdeu uma mulher com essa aqui mas ele vai acostumar não sei se eu vou vender ele não sei se eu fico se eu faço uma baia para ele para outra galinha branca que eu tenho vou ver é que eu vou resolver ó pessoal foi finalizada aqui a a boca da fossa ó ficou isso aí foi de todo meu tipo fez todinho desde cavar até fazer aqui todo ali ele deixou um beirãozinho né para botar o xixu como vocês viram botou um amastecimento forte aqui aqui vamos fazer a laje não sei se tem brita na rainha mandar trazer para botar aqui né e comprar o cano para vir dali onde ele está até aqui mais duas barras de cano como vocês viram os galos estão soltos não é esse o balão ali ó e o branco ali o garça e a gente já tem o brama ali também o balão bate nesse e esse bate naquele ave maria olha aqui ó o que ele fez agora e tem aquele outro preto frango preto meu também ali que acabou de levar uma pizza o balão é bruto viu pessoal aqui o bicho é enjoadinho aí também esticamos a tela lá no galinheiro no galinheiro não na casa dos cachorros no canil vou mostrar para vocês agora como está ficando aqui ó ficou bem esticada a única tela na rainha não tinha tela mais grossa a tela que eu arrumei foi essa ficou aqui a parte de dentro tá vendo amanhã a gente vai fazer só a porta aqui para já botar os cachorrinhos durante o dia né e a noite eu solto eles não é eles não quer outra vida só quer essa vida aí aí ficou assim ó diga aí vocês gostaram foi chumbada aqui a tela também ó embaixo com massa de cimento eu vou deixar secar um pouquinho acho que amanhã eu não boto isso não vou deixar secar mais essa massa e amanhã eu boto né essa cobertura aqui pessoal não molha claro que eu fui para frente já choveu aqui alguns dias e não molhou ali foi tudo rebocado aí por dentro vocês viram né a queda para ali para ficar mais fácil de quando for lavar né e já sai lá do outro lado aí ficou bom demais eu gostei bastante aí aqui ó o outro balãozão do amigo Fernando lá do Boconselho acho que eu levei lá amanhã para ele ali é outra franguinha nunca deixei eu filmar muito mas é uma coisa linda bem pitadinha e pessoal a tarde como está aqui mais um dia de sol finalizamos a fossa que era a necessidade mais urgente e está aí hoje o vídeo foi esse Duque Duque nego preto de pai você chama um vem tudinho eu não dei liberdade a você sai da caixa d'água rapaz então pessoal o vídeo de hoje foi esse se você gostou deixe seu joinha o pessoal estava perguntando muito se eu tinha feito a posse eu acabei de fazer hoje mas meu tio espero que tenham gostado me segue no Instagram vai ficar aqui embaixo se inscreve no canal compartilha esse vídeo e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço para todos vocês valeu fiquem todos com Deus e até amanhã tchau